Senhor presidente, senhores deputados, eu venho à tribuna justamente para fortalecer aquilo que o deputado professor Rinaldo estava colocando, que acho importante o debate sobre esse assunto e a divulgação desta questão, principalmente de interesse a todas as mulheres vítimas de violência no Mato Grosso do Sul. Na verdade, nós tivemos um avanço nesses últimos meses, ou melhor dizendo, na data do dia 31 de março, quando foi inaugurada uma unidade do IMOL na Casa da Mulher Brasileira e em seguida, no dia 3 de maio, uma unidade do IMOL também na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, porque acontecia antes que uma mulher, ela era vítima de violência, procurava a Casa da Mulher Brasileira e o encaminhamento é que ela fosse fazer o exame de corpo de delito para dar continuidade ao inquérito policial, mas a mulher tinha que sair da Casa da Mulher Brasileira e procurar o IMOL que fica a 9 quilômetros de distância da Casa da Mulher Brasileira e muitas dessas mulheres desistiam de fazer o exame de corpo de delito e o inquérito, na verdade, não seguia, não ia adiante. E com a inauguração dessa unidade do IMOL na Casa da Mulher Brasileira, nós tivemos uma facilitação para essas mulheres, principalmente de baixa renda, porque elas poderiam já sair da delegacia e se encaminhar para fazer esse exame na unidade do IMOL, ali mesmo, onde ela estava realizando a sua denúncia. E o Conselho Regional de Medicina, o CRM de Mato Grosso do Sul, proibiu o funcionamento da unidade do IMOL, dizendo que feria a ética profissional dos médicos realizarem exames no interior de uma delegacia, de uma casa especializada para o atendimento às mulheres vítimas de violência. E isso significou um problema muito sério para muitas mulheres que deixaram novamente de procurar o IMOL para a realização do exame de corpo de delito. Acontece que, só para deixar aqui bem claro o tamanho do problema que nós temos no Mato Grosso do Sul, nessa questão da violência contra as mulheres, desde que foi inaugurada a Casa da Mulher Brasileira, há oito anos atrás, nós tivemos 108 mil registros de ocorrências de mulheres que foram vítimas de violência. 108 mil registros de ocorrência é um número assustador em oito anos, em oito anos. E muitos dos inquéritos abertos, eles não foram adiante por conta justamente da falta de comprovação, de exames que a mulher precisaria fazer e, em função da distância do IMOL da Casa da Mulher Brasileira, esses processos não prosperaram. Então, vejam bem, a importância de facilitar o acesso dessas mulheres à unidade do IMOL. E, por isso, o Estado, a Procuradoria-Geral do Estado, recorreu à Justiça para manter aberta a unidade do IMOL na Casa da Mulher Brasileira e no CEPOL, que atende crianças e adolescentes. E o Estado teve êxito, conseguiu uma liminar para que este IMOL continuasse funcionando. Mas é uma liminar, é uma decisão provisória. E agora, recentemente, esta semana, aconteceu uma reunião no Tribunal de Justiça, justamente para buscar uma solução definitiva para esta questão, para que o IMOL continue funcionando e atendendo as mulheres na própria Casa da Mulher Brasileira. E eu queria passar um dado aqui para dizer a importância deste funcionamento. No momento em que o IMOL foi suspenso na Casa da Mulher Brasileira, 40 mulheres deixaram de procurar o IMOL, 9 quilômetros de distância, para fazer exames de corpo de delito. Então, é muito importante que este serviço seja garantido na Casa da Mulher Brasileira, nas delegacias especializadas, como no CEPOL, para que, de fato, os inquéritos possam seguir adiante e os agressores das mulheres possam responder por esses crimes praticados, principalmente, a violência doméstica, que é uma epidemia, uma verdadeira epidemia, no Mato Grosso do Sul e no Brasil. Como bem lembrou aqui o deputado professor Rinaldo, a inauguração da unidade do IMOL na Casa da Mulher Brasileira contou com a presença da nossa ministra das mulheres, Cida Gonçalves e nós consideramos um grande avanço, uma grande conquista e não podemos perder essa conquista agora. Então, nós aqui queremos reforçar a importância desse entendimento entre o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, o governo do Estado e também o Conselho Regional de Medicina, para que nós possamos manter este serviço funcionando, facilitando o acesso das mulheres vítimas de violência ao serviço do IMOL, para que essa mulher tenha os exames mais facilitados, o acesso a esses exames mais facilitados e possam realmente fazer a denúncia da violência recebida e também esses casos possam ir adiante no sentido de responsabilizar e punir os agressores das mulheres. É preciso que o combate à violência contra as mulheres seja efetivo. Para isso, é preciso que a lei Maria da Penha seja cumprida, as medidas protetivas sejam eficazes e também os encaminhamentos possam ser todos eles efetivos no sentido de garantir os direitos e a proteção que as mulheres merecem, essas que são vítimas da violência doméstica, da violência perpetrada por pessoas da sociedade que, na verdade, não respeitam os direitos e a integridade física e moral das mulheres aqui no Mato Grosso do Sul. Então, nós fazemos votos que haja esse entendimento entre o Poder Judiciário, Conselho Regional de Medicina, Governo do Estado, para que esses serviços possam continuar atendendo as mulheres vítimas de violência do Mato Grosso do Sul. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.